Oi gente, sou a Ju do Livros Blá 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 e hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha pra vocês. O livro escolhido foi Cidades de Papel, do John Green. O único livro que eu li do John Green, tirando esse, foi A Culpa das Estrelas e eu gostei muito, muito, muito e se tornou um dos meus livros favoritos. Então eu tinha bastantes expectativas em relação a essa história e eu li algumas resenhas positivas, algumas negativas e eu queria saber o que eu ia achar da história. Bom, eu gostei do livro, mas eu esperava um pouquinho mais da história. Esse livro vai contar a história do Quentin Jacobson e da Margot Roth Spudman. Não sei se é assim a pronúncia do nome deles. Quando crianças, eles sempre foram muito amigos, sempre andaram juntos, brincavam juntos, eles são vizinhos, as casas são muito perto. Depois que eles cresceram, eles deixaram de andar junto e tal, eles apenas se cumprimentam. Quando eles eram crianças, uma certa vez eles estavam brincando, eles encontraram um cadáver e na hora que eles encontraram esse cadáver de um homem, o Quentin ficou muito assustado, ele quis já sair de perto, mas a Margot não. A Margot achou interessante, ela quis chegar perto, ela quis investigar. Então essa sempre foi uma característica da Margot, ela sempre foi destemida. O Quentin, ele tem dois melhores amigos, o Radar e o Ben, que são sempre junto com ele e pra mim são os melhores personagens do livro. Certo dia o Quentin tá na casa dele, à noite já, e a Margot aparece na janela dele, toda vestida de preto, como se fosse uma ninja, e chama ele pra participar de uma aventura. De início ele acha muito estranho, porque na verdade eles não têm mais esse relacionamento de amizade, mas como ele sempre, sempre, sempre foi apaixonado por ela, ele aceita e ele sabe. Ele passa a noite toda, a madrugada toda com a Margot, e eles vão fazendo diversas coisas, que ela bolou um plano, que ela queria se vingar de algumas pessoas, então eles vão indo e fazendo algumas coisas. E o Quentin acha super bacana tudo, e ele tem esperança que no dia seguinte as coisas mudem e que eles voltem a ser amigos. Mas o que acontece no dia seguinte é que a Margot simplesmente não vai pro colégio. De início, todo mundo acha normal, a Margot tem esse hábito de fugir de casa. Só que aí no decorrer dos dias ela simplesmente não aparece mesmo. Bom, apesar da Margot ter sumido, o Quentin sabe que ela tem o hábito de deixar pistas, e dessa vez ele imagina que as pistas são pra ele, e ele começa então a investigar, através de um poema e de algumas outras situações que vão acontecer. E a partir daí a história começa a deslanchar, e cada vez que o Quentin, ele é chamado só de quê no livro, cada vez que o Quentin se aprofunda mais na investigação, ele vai descobrindo um pouco mais sobre a Margot, e ele vai percebendo que talvez ela não seja exatamente aquilo que ele imaginava dela. Bom, a narrativa do John Green é simplesmente deliciosa. É aquele livro que você pega e lê todo de uma vez, é o mais rápido que você conseguir, porque a narrativa é muito gostosa, a gente fica curioso pra saber o que vai acontecer. É o que eu não gostei na história. A narrativa é em primeira pessoa, a partir do ponto de vista do quê? É ele que vai contando a história. E eu senti no quê, assim, como se ele estivesse totalmente obcecado pela Margot. Pra ele, a Margot é perfeita. E a gente vai percebendo que não é exatamente assim. Ela tem alguns problemas, a família dela, o pai e a mãe dela são um pouco fora do eixo e tal, mas eu, no decorrer da leitura, fui percebendo que ela não era essa beleza toda que ele imaginava. E ele fica totalmente obcecado por ela, e ele acaba deixando as coisas de lado pra ir atrás nessa busca pela Margot. Esse foi um ponto que eu não gostei, essa obsessão do Quentin em correr atrás e me descobrir. É claro que se não tivesse essa obsessão, a história não desenrolaria e tal, mas isso aí me incomodou um pouco, que eu achei acima do normal. Mas foi a única coisa que me incomodou, porque do restante eu gostei bastante. É muito crível tudo o que acontece. Bom, a aventura em si é muito legal. Como eu disse, os meus personagens preferidos são os amigos do Quê, o Radar e o Ben. O Radar é um cara extremamente inteligente, ele manja de computadores, é um cara que gosta de pesquisar, coisa e tal. E o Radar tem pergão de levar as pessoas na casa dele, porque os pais dele têm uma coleção imensa de papais noéis negros. E ele acha muito estranho, então ele não gosta de levar as pessoas na casa dele. E o Ben é um cara que sonha em ser popular, ele sonha em namorar uma garota popular, de ser reconhecido e tal. E as personalidades deles são muito bacanas, eu gostei muito da maneira como tudo se misturou. É lógico que nós conhecemos os personagens através da descrição do Quê, o que nos leva a pensar que talvez as pessoas não sejam exatamente da forma como é descrito no livro. Além dos personagens, eu gostei muito desses dois personagens, já que eles foram ponto alto do livro, o livro passa algumas lições, mas nada assim muito forçado, são coisas, pequenas sutilezas que a gente vai percebendo no decorrer da narrativa, como o nosso olhar sobre as pessoas transforma as coisas. Como eu já disse, nem sempre as pessoas são aquilo que a gente idealiza, nem sempre as coisas são do jeito que a gente queria. E isso eu achei muito bacana. Eu gostei do final, não foi exatamente o que eu imaginava, vamos dizer que metade foi o que eu pensava, metade não, mas eu não gostei da forma como concluiu exatamente, mas o final é legal. Eu não gostei de alguns pontos, mas achei que fechou de uma forma legal e que teve bastante sentido. De maneira geral, eu gostei do livro, não é um livro inesquecível, não é um livro que ficou martelando na minha cabeça após a leitura, mas foi uma leitura muito válida, então eu recomendo sim pra vocês. Eu li algumas resenhas dizendo que, acho que foi até a resenha das meninas do Psychobooks, dizendo que Cidades de Papel lembrava muito quem é você Alasca, até mesmo os personagens e tal. Como eu não li quem é você Alasca, eu não posso dizer sobre isso, mas eu vi mais de uma resenha falando que tinha essa semelhança, mas isso eu não sei dizer pra vocês. O que eu posso dizer é que eu recomendo, é um livro bacana, não tem nada assim de surpreendente, mas é uma história legal. A diagramação tá muito bonita, ela é super simples, mas é um tamanho de fonte legal, folhinhas amareladas, e eu amo essa capa, acho a capa das que eu vi, é a capa mais bonita, eu gostei muito do trabalho da intrínseca. Então, se você gosta de John Green, não leu ainda esse livro, eu recomendo pra vocês, mas ainda, por enquanto, o meu preferido é A Culpa das Estrelas, que eu amo. Espero muito que vocês tenham gostado, que eu não tenha perdido o jeito de fazer resenhas em vídeo, que faz bastante tempo que eu não faço pra vocês, né? E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se pra receber os próximos vídeos com antecedência. E lógico, deixe um comentário pra eu saber o que você achou. No blog vai ter a resenha por escrito, pra quem quiser dar uma conferida, às vezes tem uma coisinha diferente ou outra, vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, super beijo pra vocês, fiquem com Deus, e até a próxima!